Olá, eu sou a Aline Sagrilo e hoje eu vim dar uma dica pra vocês. Eu acredito que muitas e muitos artesãos já devam conhecer, mas assim como eu também não sabia, né? Pode ter gente que não sabe e às vezes você perde uma peça, descarta porque você cometeu um determinado erro que pode ser corrigido. Nós usamos muito esse tipo de marcador, né? Essa canetinha preta que é aquele marcador permanente, que é geralmente usado pra riscar em CDs e DVDs. Nós usamos geralmente pra quê? Pra fazer narizinho, boca, às vezes olhinho, sobrancelha, detalhes no rostinho. E o rostinho é a parte principal do boneco. Então, se você faz e erra, fica complicado você manter dependendo do erro. Eu fiz esses dias uns bonequinhos e por acaso eu errei. Eu não sou muito boa em fazer coisas arredondadas. E ficou um pouco torto justamente a boquinha do boneco. E não dava, pelo menos pra mim não dava pra manter aquilo daquele jeito. Então, eu recorri, não me lembro quem foi que me disse isso uma vez, mas eu lembrei disso na hora e resolvi usar. E como já conheci algumas pessoas com o mesmo problema, resolvi mostrar pra vocês como você pode corrigir. Tá, isso aqui eu fiz um risquinho aqui, né? No caso aqui é o formato dos cílios das Lala Loops. Fiz antes pra mostrar que mesmo... Tô com o bichinho do... na garganta. Mesmo com risco mais antigo ou mais recente, você consegue corrigir. Vou fazer um aqui novamente. Tá, preenchidinho, que é mais difícil ainda, não é apenas um risquinho. Ó, você pode fazer igual a boquinha da boneca. Ou os cílios. Ou o narizinho. Ou aquele olhinho. Feijãozinho. Que fofuchas tem. Então, o que que acontece? Nós podemos corrigir isso com cotonete, ou hastes flexíveis com algodão na ponta, como diz meu cunhado. E acetona, né? Aquela solução que nós usamos pra remover esmalte das unhas. Não sei se tem outra coisa que funciona do mesmo jeito, mas eu só conheço a acetona. Então, você faz o que? Você vai passar a ponta da haste lá na acetona. E vou vir aqui nesse que tá mais antigo, ó. E vou começar a passar. E aí, a tinta começa a sair. E você vem com a outra haste, com o outro lado, que tá seco. Pra remover, ó. Você passa, ela vai umedecer. E aí, você vem com a haste seca e tira. Ok? Essa aqui já ficou meio borrada. Se for um erro, assim, grande, você faz mais de uma vez no mesmo lugar, pra poder ir acertando. Pra que fique... Você pode remover tudo e fazer de novo. É só pra mostrar pra vocês que quando você... Quando acontecer uma coisa dessa, você fazer na sua boneca, às vezes, tá lá na última parte, morta de cansada. E... Eu sou uma que se eu tiver muito cansada, com muito sono, eu colo até a cabeça no pé, que eu sou... Eu com sono, eu não sirvo pra nada. Então, só pra demonstrar pra vocês que vocês conseguem facilmente corrigir... Ó... Esse tipo de erro. Tá bom? Ó. E aí, você vai... Ajeitando... Com... Com o cotonete, ó. Você vai passando... Onde ficou úmido, você vem com a haste seca e tira. Ficou borradinho, você vai lá, molha de novo. De preferência, que o algodão da ponta esteja sempre limpo. Se estiver assim, e você esfregar ali, mesmo estando com a cetona, você vai espalhar a tinta preta da canetinha... E vai borrar ainda mais. Ok? É... É isso aí. É só uma dica pra... Pra ajudar, né? Quando... Se isso acontecer com você... A você não ter que jogar, né? A... A cabecinha da boneca fora, ter que fazer uma outra... Sendo que dá pra você corrigir. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.